Ricardo, o homicídio foi registrado por volta das 9 horas da noite de ontem na cidade de Praia Grande, no extremo sul catarinense, e envolveu dois travestis que estavam se brigando, já haviam desentendimento antes e, segundo informações, teria sido motivado este crime por uma questão religiosa. Eles seriam de uma determinada religião e brigaram em função de um problema que aconteceu, que não está claro ainda, nem para a polícia. Aliás, amanhã a gente vai conversar com o delegado responsável por esse caso, o André Coutro, lá da comarca, que atende também as cidades de Praia Grande, já marcamos essa entrevista, para trazermos mais detalhes do que a polícia apurou. A morte foi por esfaqueamento. Juscilei da Silva, 27 anos de idade, foi quem esfaqueou, alegando para a polícia legítima defesa, mas foi conduzido para a delegacia de igual forma. E a vítima, que foi a pessoa que faleceu, tinha apenas 22 anos de idade. Pablo Willi Fusinato é o nome dessa pessoa que levou duas facadas. A ocorrência foi registrada na rua Pedro B. de Norte, no bairro 1º de Maio, na cidade de Praia Grande. Mais um homicídio acontece aqui no sul de Santa Catarina, dessa vez na noite de ontem.